Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fatura na mesa Portas abertas qualquer um almejar Eu sei que é essencial Mas se me faltar consigo suportar Mas sem tua presença Deus não dá Eu consigo viver longe da fã Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver longe dos palcos Eu consigo viver longe dos palcos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver longe dos palcos 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 Do que adianta ter o mundo inteiro sem Tua presença, vivo de fachada Do que adianta tanta influência, sem Tua presença não vale de nada Do que adianta ter o mundo inteiro sem Tua presença, vivo de fachada Do que adianta tanta influência, sem Tua presença não vale de nada Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá, não dá Mas sem Deus não dá, não dá 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 Não dá